Olá Tudo bem com você? Talvez você não esteja muito bem Por isso que ficou no vídeo E por isso eu preparei Tricks e agentes Que vão mandar embora Essa sociedade O seu estresse Eu quero Que você preste atenção Nos estalos Que a minha boca vai fazer Quando eu falar E nos objetos Principalmente você Que está com ansiedade Principalmente você Além da vela Tenho incenso Tenho incenso Esse Ele limpa E abre caminhos É de Pará E esse aqui É da Rainha dos Mares Então Como você pode ver Dois incensos Muito poderosos 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 Agora Eu vou Mandar energias boas para você e é claro, tirar tudo isso de ruim que você está sentindo nesse momento. Vamos acender a nossa vela. Com ela eu vou iluminar o seu caminho, iluminar a sua mente, iluminar a sua visão. Para que você consiga perceber melhor as coisas ao seu redor, para não dar muita bola para os estresses diários. É diários. Vai acontecer sempre. Então não pode se preocupar tanto com isso. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Presta atenção na vela. Eu estou falando coisas para iluminar o seu caminho. A luz da vela. É importante agora. A luz da vela. Luz, 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 luz. Iluminar, 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 iluminar. Luz, 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 luz. Est off. Ah, por favor. Est. Est. Est, est. 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 Tch, 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 tch Tch, tch, tch Ela está abrindo a sua mente, abrindo o seu caminho, iluminando o seu caminho Se você entra nela Tch, 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 tch Tch, 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 tch Tch, tch, tch Tch, tch, tch Tch, tch, tch Tch, tch Tch, tch, tch Tch, tch 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 Apagou Viu só que carregado que você tava? Ela apagou sozinha Então, agora Vamos aproveitar que a gente estava em abrir caminho sabiamente Vamos limpar agora o seu caminho Tch 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 Toma, groundbreaking em contíncias Toma, groundbreaking em contíncias Toma, grand prix Toma tenso Toma oncedor Toma pellints Toma pell ち此 Toma beck, Möglichkeiten Se inscreva no canal. O que é isso? Vamos limpar o seu caminho Todas essas impurezas Todos esses mal-olhados Toda essa falta de vontade Toda essa procrastinação Toda essa falta De energia A falta de energia Vai embora 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 Vai embora Eu preciso que você imagine Que está indo embora Comigo A falta de energia Vai embora A procura A imaginação Vai embora A sua ansiedade Que tanto te incomoda Vai embora Junto com a fumaça 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 Está indo embora Junto com a fumaça Imagine o que você quer mandar embora Imagine o que você quer mandar embora E imagine indo embora junto com a fumaça Junto com a fumaça Tchau, tchau, tchau Tô ficando ansiedade, jogando fora, jogando fora, ansiedade, jogando fora, estresse, estresse, raiva, 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 vai embora, raiva, vai embora, raiva, vai embora, raiva, tá indo embora, raiva, tá indo embora, raiva, tá indo embora, 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 Agora eu vou mandar limpeza e pureza Agora eu mando pra você Limpeza e pureza Pureza, 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 pureza Espírito Vamos deixar aqui Agora temos esse aqui E esse tem um cheiro refrescante Mais luz no seu caminho Mais luz, mais luz, mais luz, mais luz no seu caminho Luz, 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 luz Vapor, 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 vapor Vapor, 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 vapor Vapor, 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 vapor Agora eu mando os poderes da rainha dos mares desse incenso E pra você Você está se tornando mais poderoso Mais poderoso, 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 poderoso Como é? Cá, 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 cá Vapor, 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 vó Vapor, 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 vapor Tchíkl reproach Tchau, tchau. Ah, esse E-M-E-I-A-S-I-M-E-I Eu desejo tudo de bom pra você Que você melhore Esse é um momento ruim E ele vai passar Não se desespere Desesperado a gente não consegue fazer as coisas E eu tô aqui contigo, tá bom? Espero que você consiga dormir melhor Ter um soninho melhor Uma soneca melhor Não esquece de sorrir, tá bom? É sempre bom ver alguém sorrindo Beijos Até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau